Fala galera, mais um vídeo aí pro canal. Hey no Big Games falando hoje, tá vendo pra vocês mais um vídeo de este impacto e sim, Vazou o Abismo 11, tá? Esse não é o 12 da 2.4, e sim o 11. Vamos falar sobre isso aqui. Lembrando, se você é novo no canal, não esquece de deixar o like e se inscrever no canal, se tem que é vídeo todo dia. Então, começando aqui pelo 11.1, a gente tem dois daqueles bichinhos chatos de Inazuma, né? Que eles se movem, mas no piso 1 isso não é problema, até porque o piso 11 nunca foi difícil, né? O piso 11 a gente passa de boa. Aí agora, o 11, aqui na parte 2, no caso, né? A gente tem o Relixu Grandão, aquele Relixu Grandão, né? De eletro, que eu chamo ele assim, ele não é Relixu, mas eu chamo. Tem o Mago de Eletro também, que é chatinho, e os outros Relixu aqui também, né? O Arqueiro e tal, então o 11.1, safe, tá tranquilo. Dois, tem esses espectros, né? Os espectros realmente são chatos, não por causa que eles dão dano, mas porque eles ficam fugindo, eles ficam voando e é chatinho de matar. Não é que é difícil. Então, na minha opinião, o 11.2... E é só Aydro, mano? É só Aydro. Tá parecido com o 11 atual, né? Tem o 11.1, se eu tenho um dos pisos do 11, que é Aydro também, né? Mas enfim. Aí, o 11.3 tem o Oceanid no último, mano. Tipo assim, nesse último aqui tem os dois Samurai, que é fácil matar, tem essa bruxinha aqui, a Popozuda, a Mobi Popozuda, que eu chamo ela assim. E ela é chatinha também, porque ela tem bastante HP, mas eu imagino que no 11 não deva ter tanto assim. Aí, o 3, o 11.3, tem o Oceanid de Eletro, que ele não é difícil, o problema é que ele corre demais. E eu acho que a gente nunca teve um Oceanid, mas eu não sei se é verdade, tá? Isso vazou, eu não sei se é verdade. Porque eu lembro que tinha vazado na época também o Jovi Chap grandão, o Boss Elite, ele nunca apareceu no abismo. E tipo assim, o Oceanid, ele é menor que o Jovi Chap, então pode ser que no abismo da 2.4, possa ser sim o Oceanid, já que ele é um boneco chato de matar, porque ele vive fugindo pro lado e pro outro, e ele não é tão assim, vai perder tempo, ele tá ali pra perder tempo mesmo, porque não é difícil, é fácil matar, só que ele fica fugindo. E fugir faz perder tempo. Então, eu acredito que pode ser sim, porque ele se encaixa, é o espaço, né? O espaço ali do abismo não é tão grande, mas também não é tão pequeno, então eu acho que o Oceanid caberia sim no design da arena do abismo. Então, eu acho que pode sim acontecer. Não acho um abismo difícil, não acho que vai ser um abismo complicado, mas o Oceanid pra aqueles que estão começando é chato, porque ele foge. Mas é isso, galera, eu vou ficando por aqui, comento o que vocês acharam, só queria mostrar pra vocês, pra vocês ficarem atentos sobre o abismo 11, tá? Então, eu vou ficando por aqui, é isso aí, até o próximo vídeo. Valeu!